Capítulo 50 José se atirou sobre o pai, chorando e beijando-se o rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo do seu pai, e assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo do luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Façam o favor de levar ao rei a seguinte mensagem. Quando meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o enterraria na sepultura que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. O rei respondeu. Vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar que faria. E assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gozém somente as crianças pequenas, as oveiras, as cabras e o gado. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram a Atade, que fica a leste do rio Jordão, fizeram uma cerimônia de enterro num terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante sete dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram Como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso puseram naquele lugar o nome de Abel-Misraim. Assim, os filhos de Jacó fizeram com seu pai tudo o que lhe havia ordenado. Eles levaram seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Macbela, a leste de Manre, no terreno que Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que o haviam acompanhado. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram Ah, talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José José, antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte Por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, José, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram Aqui estamos. Somos seus criados. Não, não tenha medo. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenha medo. Eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membros da família, os filhos do seu neto, Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia, José disse aos irmãos, Eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então José pediu a sua gente que fizesse um juramento. Ele disse, Estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. O seu corpo foi embalsamado com o corpo foi embalsivante. O seu corpo foi embalsamada por cima do seu corpo. A CIDADE NO BRASIL